Você vai conhecer a partir de agora o Núcleo de Práticas Inclusivas do IMAS, que funciona na rua Samuel Cruchinha, em Santa Maria. No local, ações sociais beneficiam a comunidade da região. Confira! O programa Fala Comunidade de hoje veio até a Vila Anual conhecer o Instituto Metodista de Ação Social, o IMAS. A coordenadora de extensão, a professora Tatiana Trevisan, vai nos contar como é que funcionam as atividades aqui no Instituto, professora. Tudo bom, Carol? Muito obrigada pela presença de vocês. É uma alegria muito grande para nós estar divulgando as nossas atividades inclusivas aqui do IMAS, que tem uma proposta pedagógica, acadêmica, educativa, de oferecer oficinas e práticas inclusivas para a comunidade da Vila Anual, da Vila Lídia e da Vila Natal, de toda a região aqui próxima. Quais são as atividades que vocês executam aqui? Como nós temos vários projetos de extensão, nós buscamos integrar, então, essas práticas, a carência, as necessidades aqui da comunidade. Então, nós temos o curso de letras, por exemplo, que eu tenho um curso de português e espanhol. Então, nós oferecemos dentro da nossa biblioteca comunitária, que além de empréstimos de livros à comunidade, nós procuramos trabalhar com o reforço da leitura, pelo projeto, então, embarque na onda da leitura, e com o trabalho de espanhol. Então, espanhol para todos, tanto para crianças, adolescentes, quanto adultos. Nós temos também o projeto de recriação terapêutica, que trabalha com as dificuldades de aprendizagem. Então, os bolsistas, os apoios de extensionistas, eles vão às escolas, eles divulgam o trabalho, os professores aqui da região encaminham as crianças com dificuldades de aprendizagem, de leitura, de alfabetização, para dentro da biblioteca comunitária, no espaço da sala do lúdico, para que as bolsistas façam, então, um trabalho de reforço, um trabalho coadjuvante, um trabalho terapêutico junto aos professores nesse sentido. Nós também temos um projeto para pessoas com depressão, que é um projeto coordenado por um professor do curso de educação física da FAMIS, e que ele faz atividades e exercícios físicos para as pessoas com diagnóstico de depressão. Temos também a dança, que é o balé, que atende, então, as crianças. Surpreendentemente, nós estamos com um público masculino significativo, e que estão trabalhando tanto a parte lúdica da dança, quanto a higienização, hábitos de saúde. Nós temos também uma oficina que trabalha com a educação ambiental e a reciclagem de materiais, que é coordenado pela professora do curso de administração, e que também nós temos alcançado um objetivo onde as famílias têm se integrado. Então, a mãe vem com a filha e eles, reciclando materiais que, às vezes, trazem de casa, saem daqui com uma confecção. Então, pode ser uma bolsinha, pode ser uma carteira, pode ser algo que ela possa, a partir daí, criar e vender, construindo a sua própria casa. E uma outra oficina fantástica que nós temos, que é do curso de sistemas de informação, que aí é a informática e a reciclagem de computadores, que atende também todas as faixas etárias. Inclusive, nos sábados, nós destinamos ao público adulto, acima de 35 anos, que é a nossa grande procura também. E que hoje nós estamos, além de ensinando acesso à informação digital, enfim, aos computadores, é um trabalho de reciclar os computadores, aprender a manusear, a reconstruir um computador. Então, que isso sirva até como um estímulo, talvez, a um aprendizado profissional. Essa é a nossa ideia. Quem pode participar aqui das atividades? Existe um voluntariado que vem nas aulas, frequenta o local? Hoje nós temos aqui no Imas, como um todo, mais de 60 voluntários acadêmicos, que integram os projetos e que se propõem a vir oferecer essas práticas inclusivas à comunidade. Quem dessas comunidades aqui que podem participar? Todas as pessoas. Nós buscamos os menores de idade que tenham um responsável, que possam assinar, preencher, se responsabilizar por esse menor de idade que esteja frequentando aqui. Mas todos os menores de idade, necessariamente, precisam estar estudando. Então, esse é o único princípio que nós colocamos, que esse menor de idade esteja estudando e que vem aqui, então, encontrar um estímulo a mais, além da escola, né? E é aberto a toda a comunidade. Além dessas três comunidades que estão próximas aqui ao Imas, ele está aberto a todas as mais comunidades de Santa Maria. Além das oficinas, há na instituição um lugar dedicado à aquisição de conhecimento e recriação. E para os amantes da leitura, há um espaço aqui no Imas. É a Biblioteca Comunitária. E eu falo agora com o Murilo Jaime Leão, que vai contar um pouco pra gente como é o projeto. Tudo bem, Murilo? Tudo bem. Então, assim, o projeto é o Embarque na Onda da Leitura. E a gente trabalha com as crianças, a gente desenvolve a leitura com elas, trabalha texto de teatro, interpretação. A gente procura achar umas atividades bem lúdicas pra trabalhar não só a leitura em si, mas tudo o que ela pode proporcionar pra elas. Aí a gente tem livros que a gente atende à comunidade, a gente tem livro didático, livro literário, tem um espaço se quiserem vir, sentar, ler, se quiserem só conversar, fora do horário de aula, querem vir, querem fazer uma pesquisa, a gente proporciona tudo isso pra eles. Agora, pra explicar, sim, como as pessoas fazem pra poderem retirar os livros e levar pra casa. Então, assim, a gente tá atendendo a comunidade aqui, do bairro da Lídia e a Vila Noal. Então, qualquer um deles vindo, comprovando que tá matriculado na escola, que tá em idade estudantil, pode fazer a fichinha de cadastro, não paga nada. É só fazer a fichinha, escolher o livro, tirar, tem uma semana pra devolver. E que documento? Precisa trazer algum documento também? Só um comprovante de matrícula e os pais assinarem a fichinha de compromisso, de responsabilidade. Só isso. Eu vi que também tem um outro espaço aqui, que é uma revistaria. Qual o objetivo da revistaria? Então, assim, a revistaria tem, é mais assim, pros pais que trazem as crianças. Eles vêm, pra eles não ficarem, ah, não tem o que fazer, alguma coisa assim. Tem a revistaria lá, eles podem ficar lendo. Tem os próprios livros da biblioteca também, se eles quiserem pegar pra ler. Ou as crianças mesmas também. A gente tem um espacinho que é só da biblioteca, só dele revista pra recorte, pra trabalhinhos que a gente faz. Cada aluno tem um caderninho que a gente registra ali os trabalhinhos deles. No final do ano a gente entrega pra eles, eles podem levar pra casa. A gente tem um mural também, que a gente coloca os trabalhinhos de desenho que eles fazem, a gente expõe pra trabalhar bem com incentivo pra eles. E fica o recado pro pessoal de casa e quem tiver livros, revistas e quiser doar é só chegar aqui no IMAS. A gente vai agora por um breve intervalo, voltamos já. O programa Fala Comunidade de hoje está visitando o Instituto Metodista de Ação Social, o IMAS, que funciona desde 2005 como um núcleo de práticas inclusivas. No local, são oferecidas diferentes oficinas, que funcionam, em alguns casos, como alternativa de renda para os participantes. Outro projeto desenvolvido tem a ver com a sustentabilidade e reciclagem. E para falar um pouquinho mais sobre ele, eu converso com Márcia Maggione, que é coordenadora do projeto, tudo bom? Qual o objetivo do projeto? Tudo bem. O projeto tem por objetivo promover ações de conscientização e de sustentabilidade para a comunidade que a gente atende aqui no IMAS. Então, ele trabalha principalmente com questões relacionadas a materiais recicláveis e aproveitamento daquilo que muitas vezes a gente tem em casa e que acaba indo para o lixo. Então, aqui a gente ensina algumas atividades de artesanato com o aproveitamento desses materiais, como garrafa PET, caixa de leite, retalhos de tecido, resto de linha, que se possa, então, utilizar como forma, inclusive, de renda. A ideia seria, no futuro, conseguir organizar a cooperativa dos participantes das oficinas para promover, principalmente, a questão da sustentabilidade da comunidade. E que dias que funciona o projeto? O projeto funciona com oficinas, então, nas quartas-feiras e nos sábados à tarde, das 14 às 18 horas. E que tipo de artesanato, pode-se dizer, artesanato, que são produzidos pelo pessoal que vem participar? Bom, a gente tem uma série de produtos destas nossas oficinas, que são carteiras com caixa de leite, materiais, então, de ornamentação com garrafa PET, fuchico, bastante coisa. A gente tem bastante oficina relacionada a fuchico, produzindo, então, móbile para enfeitar a cortina, para enfeitar a casa. Então, são uma série de produtos destas oficinas que a gente até tem alguns aqui para mostrar. Agora, a voluntária Maria do Carmo vai mostrar como eles transformam esta caixa de leite em uma carteira. Isso é uma das atividades produzidas no projeto de extensão educação ambiental. Ela vai mostrar agora para a gente como é o processo. Primeiramente, corta os dois lados da caixa de leite. abrimos ela aqui. Ó, com o lado das costas. Aqui já tem uma prontinha. Costura os lados, né? Depois, aí, vai ficar esse processo aqui, ó. Aí você tem que dobrar aqui, aqui. Costurar dos lados, tem a... Você pode costurar dos lados ou pode colar também. Aí temos a carteira, que fica assim. E qual é o custo para produzir uma carteira dessa? Só vai ter o custo do tecido, vai ter que comprar e a linha. E os tecidos, às vezes, podem conseguir também no... No retalho, né? O tecido, R$ 1,00 e a linha deve ser uns R$ 0,99, não uns R$ 3,00. Aí fica essa carteira aqui que dá para guardar documentos, né? O pessoal levar para aí. E pode fazer de vários tipos, né? De vários tamanhos. Bom, agora eu vou falar com uma das pessoas da comunidade que é atendida pelo projeto. Qual o seu nome? Zenaide Flores. Qual a importância do projeto para o seu cotidiano? Olha, para mim, é uma terapia vir aqui todos os sábados. É muito bom. Há quanto tempo que a senhora já participa? Os dois meses. E a senhora faz propaganda aqui dos projetos do IMAS? Faço, faço propaganda, mostro todos os meus trabalhos. Quando eu venho aqui e faço, eu mostro para o meu pessoal, para a minha família. E acho bem legal. Está satisfeita? Estou. Eu estou agora com a Renata Gonçalves, que é monitora de uma das oficinas aqui do IMAS. Renata, que tipo de atividade você desenvolve aqui? Nós damos aula de dança, de jazz e street e, às vezes, um pouco de contemporâneo, mas bem básico, para crianças da Vila Lídia e dar no ao aqui também. Há quanto tempo que você trabalha aqui junto ao IMAS? Aqui no IMAS eu entrei esse ano, mas dei estagiária no Colégio Centenário faz dois anos já. É participar agora também de Santa Maria em Dança? Não, não. Esse grupo ainda não. Ainda não participou, mas se Deus quiser vai dar tudo certo para eles participarem. E de que idade, com qual idade, aliás, pode-se participar aqui? Na realidade, a gente vai por séries, né? A gente pegou da pré-escola a quinta série. Independente da idade que a criança esteja na série. Estando dentro desse período da aula, não tem problema nenhum de vir. E quantas pessoas são atendidas? Em média, hoje, estão inscritos 11 ou 12 alunos para fazer a aula de dança aqui. E para participar, assim, como o pessoal pode fazer aqui da comunidade? É só vir para a aula. É só vir, não tem problema nenhum, que a gente vai fazer o cadastro direitinho. E vai começar a participar das aulas normais. Ok, então. Obrigada. O Instituto conta com projetos que auxiliam na saúde da comunidade. Eu estou aqui com a Thais, que é uma das bolsistas aqui do IMAS e trabalha com projeto de ginástica. Thais nos conta como é que funcionam as atividades desse projeto. Bom, o nosso projeto, ele acontece duas vezes por semana aqui no IMAS. Terça e quinta, das 14h às 15h. E é um projeto de ginástica para pessoas com depressão. A gente também trabalha bastante alongamento, aula de TEP, localizada. E mais ginástica aeróbica, que elas gostam bastante. Como é que as pessoas que sofrem de depressão podem procurar vocês aqui? É só vir aqui, passar ali na secretaria, fazer a inscrição com o Carlos e vir. É totalmente gratuito as aulas. O programa de hoje está chegando ao fim. Quem quiser colaborar com o IMAS, é só entrar em contato pelos telefones 3026-2826 ou 9154-8109. Ou também pelo e-mail imas__fames.com.br. A gente se vê na próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho